E as câmeras, senão já que eles estão. Olha pra porta, as portas abertas. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Corre. Não, corre. A mão tá tão gelou. Ah, não, não. Ah, ai. Salve, galera. Beleza, eu sou o Thiago. E hoje vamos jogar um jogo que, pra mim, deve ser um dos jogos mais assustadores do Roblox. O Forgotten Memories. Uma versão horripilante do Five Nights at Freddy's. Então, quero ver se você tem coragem de ficar até o final desse vídeo. Comenta depois o que você achou do jogo, hein. O Forgotten Memories. E hoje, se você não quer ver se você tem coragem de ficar até o final desse vídeo. Ainda de ficar até o final do vídeo. E aí, o que você vai ver se você tem coragem de ficar até o final do vídeo. Nossa, o som do jogo é muito alto Meu Deus Ah, essa é a entrada do jogo? É Ótimo, o jogo não pegou aqui A engatou uma segunda, a não tava até chegar pra não seguir Algo que não sente certo sobre essa coisa Sim, eu não tenho certeza sobre isso Bem Ah, vambora né Ué Ah, não Skip Eita Maneiro Maneiro Por que a gente faz isso? Ai, meu Deus Já desisti da ideia Meia noite Meia dia Ah não, meia noite Tá em inglês Noite 1 Pode Podia começar meio dia, né? Podia começar meio dia Ah, lanterna F Tem como correr, graças a Deus Tem como correr e tem como usar lanterna Beleza Que mais? Interagir, beleza Interagir, tá Tranquilo Mano Olha isso Olha a jogada de câmera Vamos fechar essa porta já, né? Sim Não, não fecha agora não Não Acho que tem energia Tá bom Tem um gasto de energia Aqui olha Tem que ver Já joguei o real Aqui dá pra ver as câmeras Aqui dá pra ver as câmeras Eu não quero ver as câmeras Como assim não? Tem que ver Eu vou olhar as câmeras aqui Por enquanto é tranquilo Nossa primeira noite Tá bom Não, não fomos pechar dela Deixa eu ver Vamos ver Aqui tá os bichos 1 2 2 3 2 4 4 5 6 5 6 6 7 Tem como sair andando por aí, é isso mesmo? Tem, mas se a gente fechar a porta não tem como saber o que tem lá fora Olha, tem como se esconder no tubo de ventilação Aí mesmo, não, tá direito Vou fechar essa cortina Não, não fecha nada não Meu Deus Oi Não, não, eu entrei Eu entrei Você não precisa estar fora agora Ah, é porque você está dentro Só um pode salvar, Larmeiro Vamos procurar, aqui, mata Tá, deixa eu dar uma olhada nas câmeras Ó, tem uma luz piscando ali Por que, meu Deus? Ó, quantas câmeras Né? O girador de energia estão por aqui Eita A reinicialização da ventilação é por aqui Ah, acho que a gente tem que sair andando por enquanto Pra pegar as coisas aí Vamos ver o que a gente acha Vamos ver o que a gente acha Uma câmera esquisita, né? Uhum Meu Deus Que isso Corre, mano Tiago, volta Vai para a ventilação do Tiago Vai para a ventilação Corre, pelo amor de Deus Ele não corre Não, ele corre Corre sim, o shift No coração, até começou a bater Você foi comida Você faleceu? O Fred me pegou Nós temos três vidas, tá? Perdi uma Tem assustador Posso queixar tudo? Pode Pô, vamos ficar aqui Vixe, tudo vermelho Acho que tá menino Pô, esse cara fala muito Deixa eu ver as câmeras Ah, ele tá ficando sem energia, Tiago Tiago, abre as coisas, abre as coisas, abre Fica de olho aí que eu vou ver as câmeras Se não, onde eles estão Olha para a porta, as portas abertas Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Corre Não, corre Tá bom, que eu tô gelando Ai, não Ai, meu coração Ai, meu coração Só tem uma vida agora Do tubo eu não saio do tubo, ninguém me tira Eu não gosto de ir de água Eu vou te desarrumar o gerador Ah, esse aqui é a maneira pra jogar com todo mundo, hein Tá, ele tá aqui Ó, tô chegando Tiago, sai correndo Eu sai correndo Vai na direção do gerador Ah, eu consegui chegar na porta Você morreu? Aham, só ele que fica andando por aqui Que ódio Nem correndo a gente consegue, então por quê? A gente consegue correr se a gente não consegue fugir dele correndo Pois é Não entendi Pô, onde que tá o gerador, cara? Ó, gerador Agora eu tô vendo você jogar Aqui, ó Deve ser por aqui, ó Mas eu vou dar a visão Vendo você jogar É legal, né? Uhum Tô meio que correndo aqui pra ver se a gente chega a um lugar decente Aqui, ó Vamos começar ele Pô, eu não quero começar esse gerador Olha lá, vai dar ruim Ixi Ih, não funcionou Espera, vou segurando Olha lá Ué Acho que ele já ligou É Ele tá fazendo um barulhinho, ó Deixa isso aqui fechado, né? Vai aqui O bolinho Ó, o bolinho Eu queria saber por que tem esse monte de bateria que eu não consigo pegar É, eu também não consegui Tem um balado No lugar Lugar aquele Escritório Ah, tem vários geradores Não é um só também Ah, pô Agora sim Olha lá Olha quem tá aí, do teu lado Nossa, o teu jogo tá muito mais Tá dando muito mais medo Tá muito mais escuro que o meu É, meu? Aham Eu agradeço Não queria um jogo escurão O que é aqui? É inflamável, ó Ó, não sei por que tem essas baterias Tem que assistir um vídeo pra ver Ih, acabou minha energia de correr Opa Consegui passar o primeiro dia Já volto Boa Vou pegar a aguinha Cinco da manhã Tô sozinho Porque a Sam morreu Já recebi o primeiro pagamento E então Bora E então por um dia de trabalho Tá tranquilo, hein Como se o Freddy fosse muito gente boa aqui, né Fazendo essa Não, eu limpo a mão Bora Vou lá Ué Tá A noite 1 eu já passei Beleza Então beleza Vou jogar a noite 2 Ah, então dá pra só entrar de volta Ou não Pronto Nossa, pareceu meio que um tiquetezinho Eu saí do jogo, parece Ou o jogo Você também Será que tem que criar outro? Tenta criar e você me chama Esquisito, né Noite 1 Noite 1 Abriu a noite 2 Ah Abriu a noite 2 Beleza Sam Vamos pra noite 2, hein Beleza Me chama Deixa Entrou uma pessoa do nada aqui Uma pessoa muito random Agora não tô achando você na lista aqui, não Ué Deixa eu ver se tá aqui no servidor Não tô no mesmo servidor que você Deixa eu ver se tá aqui no iPhone do Roblox Eu acho que você precisa passar a fase 1 Não Eu acho que você precisa passar o dia 1 Não quero Não, mas aí eu volto e jogo com você Medo Vamos lá A gente já sabe o que tem que fazer Ligar aos geradores Tá Conseguiu entrar no mesmo servidor aqui? Tá carregando aqui Tô te procurando Mas sim Boas Então deixa eu criar uma aqui Sim Tô te procurando Chegou E entrou uma pessoa também Claro que entrou, vambora Ué, eu aceitei E não fui pro jogo não Oh, não Peraí, deixa eu tentar de comunidade de novo Mandei outro Não tá entrando Deixa eu ver se consigo juntar Eu vou sair dessa sala E eu vou criar outra só pra amigos Pronto E aí eu te chamo É pra dar certo agora Boa Pronto Eu tô em game? Você tá no Todd Caramba Pronto Eu vou com o Jay agora Agora Bora Primeiro dia A gente tem que arrumar o gerador Tá A gente jogou aquele joguinho do ódio ontem Sabe? Aquele dos bichinhos que Tem que jogar os três juntos É o Together, né? É o Together É Meu Deus Mas aí a gente desistiu, né? Porque passou nervoso Eu passei nervoso Eu passei nervoso assistindo vocês Esse joguinho é muito nervoso O que que será esse pular aí, gente? Pulei É, eu pulei também Ah, pronto Começou Oi Eu também não matava de você Pera, eu ainda não comecei Deixa eu pular Agora tô passando a historinha Aí, boa Uhum Será que Ele vai tá lá? Queria que não Qualquer coisa Oh, a gente não usou A nossa luz, né? Isso foi o Sandstone Ah Verdade, isso aí A bateria é pra luz Ah, não Não A bateria é pra lanterna, né? Não, a gente tem É, dois Tris baterias na lanterna Dois baterias Como é que a gente tá usando? Não tá vendo nada iluminado Ah, tem que clicar Vamos lá Tem que clicar onde? O botão do mouse, ó Tá ligado, é minha? Tá Ah, nossa Tá usando a bateria muito rápido Nossa, verdade Vamo lá Você tá comigo? Vamo lá Vamo lá Tô comendo Por favor Ops, tá muito escuro aqui Aqui tá muito breu Opa, susto, mano Que susto E aqui Abre também? Abre Pronto, cê foi Aqui, ó Abri a porta Eu não quero entrar aqui Onde que cê abriu? Thiago Aqui, menino Ah, nossa Não, é pra lá Achou É pro outro lado Ali eu não entro Vamo Não, vem aqui Vamo pro outro lado Ah, e esse barulho Não é legal esse barulho Eu não tô conseguindo correr É porque ele tem a barriga também Ah, eu não quero entrar aqui Não, não entrei não Vamo pro gerador antes Tá Pelo menos a gente liga eles E fica de boas Ah, essa barrinha Que não ajuda Vou ver esse gerador aqui, tá? Tá bom Tô ligando um aqui já Liguei Tô ligando também Foi Cadê você? Acho que foi Não fez barulho nenhum Mas acho que é isso Ah, eu acho que se acabar a luz da lanterna Você pega aquelas baterias Então você ligou o outro, né? Vai copiar? Já Tá ligado, beleza O que mais? E agora? Tem umas pizzas na parede Eita, o corredor Esse corredorzão Ó, tem um negócio de... Tem nada aqui Vixi É mesmo, é pra lanterna É pra lanterna, não é? Amém Boa Boa Vambora Por que que eu não mostro as horas? A gente já veio aqui? É, né? Tá escuro aqui Tá escurão aqui Acho que aqui não tem nada Pô, tem vários lugares assim Bem inúteis É Que susto Essas cadeiras aqui Aqui, ó O gerador sua por aqui Ah, esse aqui Acho que eu já liguei Tenta ligar aí É, tá iniciando Ele tá fazendo barulho Ele tá fazendo barulhinho Onde você foi? Eu saí, ó Tô aqui Eu? Então sai Nem avisa Vamos voltar lá pra sala Coração de agarras de batida Eu tô com muito nervoso Ainda bem que você tá na frente É um barulho bem esquisito Não é aqui não, né? Não gosto de ser luz vermelha O que que tem aqui nesse corredor? Vamos ver Ah, tem uma porta aqui Meu Deus Opa, tem outra bateria aqui Eu já tava quase sem bateria Tem outra porta aqui também Entraremos Tem bateria aqui, amém Tem um bichão ali, ó Ó, um cafezinho Hum, cafezinho Pronto, onde a gente chegou aqui? Ah Posso, a gente vem pra cá? A gente chega lá na nossa sala Ah, é? O problema é que tem bicho aí, né? E aqui? Ai Ops Não entrei Eu entrei Pude raster Você morreu? Você morreu? Aham Peraí, peraí Você morreu? Como que você morreu? Aham O... O coelho tava aí Mentira Você continua em pé ali O jogo nem avisa, né? Ah, mano Não, eu só saí correndo Te encontro na tubulação Beleza Ah, tem lugar pra se esconder Gente, aqui eu me falho Deixa eu ver se eu consigo ver você no mapinho aqui Não consigo ver onde você tá no mapa Ou seja Não Não irei Mas aqui tem lugar pra se esconder também Pelo menos isso Já já deu pra acabar, né? Primeiro dia É, então Por que que não acaba logo? Tem vários bichos aqui Tem o coelho Meu Deus Deixa eu voltar Não sei nem como é que você tá conseguindo jogar ainda Não, eu tô todo suado De nervoso Tô debulando a tubulação Ó, eu cheguei perto de onde a gente nasce Ops, acho que eu vou morrer Ah não, não morra Viva O pintinho tá aqui na minha frente Aquele amarelo E fui Você foi? Entrou na tubulação Aham Eu não sabia Eu já tava na tubulação Não pode ficar muito tempo na tubulação, então Alguma coisa aconteceu Como é que o grito do fone É muito alto E eu nem tô no fone Pô, tô perdidaço Pô, eu vou sair correndo, tá? Ah, não Sai, 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 sai Não saí correndo Ai, me pegou Ah não, acabou o dia Meu Deus Na hora? Na hora Caraca Você conseguiu terminar o jogo? Nossa, aham Sim Boa, boa Aqui, como o computador tá em português Eles não colocam Esse AM Tá 6 Estou Muito bom Robota, tradução Ganhamos 450 Por quê? Ué? Eu tinha ganho 500 na primeira Então, eu acho que é isso Tudo bom E aí E aí E aí Eu vou